Olá, vasilicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane. Hoje eu vou conversar um pouco sobre gravidez nessa época de coronavírus. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links, sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Basicamente, eu quero falar de dois cenários. O primeiro cenário são aquelas pessoas que estão tentando engravidar, que querem ter filho. E o segundo cenário são as pessoas que estão efetivamente grávidas. Então vamos lá, vamos falar do primeiro cenário. Que são as pessoas que estão tentando, muitas vezes planejando há muito tempo. Este é o momento de você refletir se você deve ou não continuar tentando ter um filho. Porque a situação, como todos nós sabemos, está extremamente delicada. Inclusive em relação aos hospitais, né? Então vai ficar muito difícil para quem está grávida fazer o pré-natal, ter todo o acompanhamento que é preciso, que é necessário, né? Ela vai estar aí se expondo a riscos. Hoje, infelizmente, eu li uma notícia onde uma grávida faleceu. Eles conseguiram aí salvar o bebê, mas ela, infelizmente, não conseguiu. Então assim, diante deste cenário, que é um cenário incerto, que é um cenário cambaleante em todos os níveis, na economia, principalmente quando a gente fala de equipamento de saúde, né? Que vai estar totalmente lotado. Então é interessante você pensar se isso pode ser adiado. Claro que eu não vou colocar aqui como regra, né? Porque cada um sabe de sua própria vida. Mas a gente está pensando junto aqui, né? Porque é interessante você fazer essa reflexão. Será que eu quero que o meu filho nasça nesse caos? Porque por mais que o surto, ele acabe, as consequências disso que a gente está vivendo ainda vai ficar por um tempo, né? E quando a gente fala de nascimento de uma criança, são aí nove meses, né? Então assim, é um período querendo ou não que vai perdurar aí durante algum tempo. Não somente na questão da saúde, dos equipamentos de saúde, mas também na economia, né? Então assim, se você está pensando em ter um filho, a não ser que você já esteja naquele estágio, onde é uma gravidez de uma pessoa mais velha, né? Que não pode dar o luxo de esperar. Mesmo assim, eu ainda acho que seria interessante refletir juntamente com o seu parceiro se este é o momento de prosseguir com essa ideia. Porque encarar tudo isso sem filhos, sem gravidez, já é bastante difícil. Com uma gravidez, a situação fica mais delicada. Então, pensa aí se é momento de seguir o seu planejamento, né? Talvez adiar um pouquinho, alguns meses, quando as coisas elas se estabilizarem. Porque a gente não tem absolutamente noção de como as coisas vão estar daqui a alguns meses. O cenário, ele é totalmente imprevisível. Temos aí o segundo caso, onde a pessoa já está grávida, né? Como reagir em relação a isso? Eu sei que tem muitas pessoas que estão grávidas, não estavam planejando todo esse caos, enfim. É o momento de você tentar ficar calma, né? Porque todo o estresse que você sofre, isso acaba impactando aí na sua gravidez e diretamente no bebê. Tudo que a mãe sente, o bebê também sente. Então, para que esse bebê seja saudável, é interessante que você procure ser saudável, né? Não fique o dia inteiro ouvindo notícias ruins, tente se alimentar muito bem, fazer alguma atividade física dentro de casa, moderada. Claro, se puder ter um acompanhamento aí de um profissional, do seu médico, questionar qual tipo de exercício você pode fazer. Isso é muito interessante. Tentar, neste momento, se livrar de gente sem noção, gente que tem comentários negativos para te pôr para baixo. Neste momento, você tem que se blindar de coisa boa e de gente boa. No mais, tem que ter o acompanhamento médico, né? Por mais que as coisas estejam difíceis no sentido de sair de casa, mas a grávida precisa fazer o pré-natal, precisa aí de toda essa estrutura médica. Então, ao sair, é interessante você se proteger da melhor forma possível. Conversar com o seu médico sobre isso é de extrema importância. Colocar diante da mesa todos os seus anseios, todos os seus medos e ter um profissional experiente te orientando sobre como proceder. Faz toda a diferença nesse momento. Ter uma rede de apoio muito fortificada, né? Composta aí por pai, mãe, irmãos, amigos. A gente sabe que a gravidez já é o momento mais delicado, onde existe uma oscilação hormonal, onde a mulher fica mais sensível. E em um cenário como este, onde a gente se encontra, fica mais difícil ainda. Então é importante que essa grávida se sinta amada, se sinta protegida e querida pelos amigos. Eu quero terminar o vídeo com uma palavra aí fortalecedora, né? De ânimo, edificante. Porque eu sei que o momento é difícil, mas a gente já passou por momentos difíceis antes e a gente vai conseguir passar por isso. Vai ser uma fase, a gente vai sair mais forte. O seu bebê vai nascer e você vai ter história pra contar e vai dar tudo certo, né? Acredito que nesse momento o que tem que ser feito é seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde. seguir as instruções do seu médico, se proteger, né? Mais do que nunca, essa proteção, essa higiene vai fazer toda a diferença aí na sua gravidez. Tente ficar calma, tente fazer coisas aí que vão trazer bem-estar para você e essa criança. E tenho certeza que vai dar tudo certo. Vamos pensar nesse momento positivo, né? Como eu falei anteriormente, tudo que a mãe sente impacta, influencia no que o bebê sente. Então é o momento da gente aí, sabe, quem acredita em Deus, orar bastante, né? Fazer tudo aí pra trazer conforto e paz pra esse coração. E você aí de casa, o que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você, já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!